Olha só pessoal como está as condições de quantidade de peixe morto aqui no porto da areia Aqui ó, exatamente aqui atrás do trapichozinho ó Um mau cheiro horrível e uma quantidade enorme de peixe morto Baigre, carapeba, sardinhazinha Uma quantidade enorme, muito peixe morto lá de fora, muito peixe morto descendo no rio Os peixes já em condições, já podre já, muito, muito peixe mesmo Xarel Muita carapeba grande Tucunaré E está aí, é dentro da água Muito peixe morto Todo tipo de peixe Agulhão Muita, muita, muita carapeba mesmo Tchau Tchau Quer dizer Apenas menos de 10 metros Essa quantidade toda Imagina o rio todo como não está de peixe Então Carapeba Rubalo Tucunaré Agulhão Sardinha Xarel Tchau 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 Tchau